Ele participou ontem daquela homenagem à Michele, no Teatro Municipal, aliás, uso ilegal do Teatro Municipal. E aí ele foi indagado a respeito. E aí ele falou, vamos ver o que o Bolsonaro falou sobre a coisa dele na embaixada. Vamos lá, põe o vídeo. Porventura, domina a embaixada, conversar com o embaixador, algum crime nisso? É uma pessoa da paciência. Chega de perseguir, pessoal. Quer perguntar da baleia? Vamos falar da Maria Alifrano? Eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Maria Alifrano. Seis anos. Chegou a falar da linha. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Maria Alifrano? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que é o acusado ter desviado 260 móveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. Dá, dá, dá um tempo pra gente aí. Dá um pouco de paz pra gente. Parece eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí e você questionado, porque, pô, ventura, aquele boteco lá é de alguém que está irregular com alguma coisa. Bolsonaro, vamos falar de fraude de registro de vacina? Vamos falar de venda ilegal de joias que pertencem ao Estado brasileiro? Vamos falar da sabotagem do processo de vacinação com a promoção de remédios inúteis para o combate à Covid? Vamos falar de golpe de Estado? E mesmo a sua baleia, quem disse que é legal o que você fez? Eu só não acho que você tem uma coisa de extrema gravidade. Agora, não é legal o que você fez, o negócio da baleia. Marielle Franco, primeiro que é mentira que você esteja sendo acusado há seis anos. Sabe o que é, Bolsonaro, no caso da Marielle? É que se desconfiável que a milícia estivesse metida com o assassinato dela, está. Porque foi um miliciano que a matou. E o miliciano que a matou, o Rony Lessa, pertencia ao mesmo grupo criminoso daquele miliciano para a qual seu filho, cuja mulher e filho seu filho contratou, o Flávio Bolsonaro. Entende? Então, isso não é uma fantasia tirada do nada. A proximidade da sua família com pessoas ligadas à milícia é uma evidência. Não é? Daí que houvesse esse negócio. Quanto aos móveis da Alvorada, quem primeiro passou a lista dizendo que os móveis tinham sumido foi do seu governo. Embora eu mesmo tenha dito que há um trato errado disso. Que houve um trato errado, essa questão. Eu mesmo falei. Mas, originalmente, o documento partiu dali. Agora, não é possível que seu filho empregue mulher e mãe de Adriano da Nóbrega, que era o chefão do escritório do crime, ao qual pertencia o Rony Lessa. Ambos matadores. Que haja evidências de que Marielle foi assassinada pela milícia e que nem se lembre, digamos, desses círculos influentes aos quais você pertence. Agora, ninguém disse Bolsonaro matou Marielle. Mas você pode falar de cada um desses casos. Mas aí, então, temos que falar também fraude de registro de vacina, venda de joia que não lhe pertencia, sabotagem do processo de vacinação, golpe de Estado. E Bolsonaro, de vez em quando, ele também é chegado a algumas explicações de natureza filosófica. Olha o bem. É. É preciso ficar atento. Bolsonaro, como os profetas, fala por parábolas. E ele, no discurso ali, em homenagem a Michele, no Teatro Municipal, ainda não vamos falar de Teatro Municipal. Ele resolveu apelar a filosofia. Um. Solta aí, vai. Um. Tem certas coisas que você só dá valor depois que perde. E meu pai dizia, um é a água do poço, outro, um grande amor. E outro, né? Sendo repetitivo, a nossa liberdade. Acredito na determinação, na resiliência, no aprendizado que tivemos ao longo dos últimos anos, para distinguirmos o que é certo e o que é errado. E também a sabedoria para saber como enfrentar esses desafios. O Brasil é uma grande nação. Aqui é a terra prometida. Claro. Olha o bene, Bruna. Há esses momentos em que a gente tem de refletir. Tem. Sobre coisas que a gente só sabe que são importantes quando perde. E aí, apelando à sabedoria ancestral, no caso, o seu pai, uma delas, Bruna, é a água do poço. Uau! é. Você está lá. Todo dia tirar água do poço. Vai um dia. Não tem? Você fala assim, olha o bene, puxa vida, eu era mais feliz com a água do poço. Isso pode parecer uma besteira, Bruna? E é. Parece besteira. E é mesmo. A outra, claro, o grande amor. Oh, eu tenho grande amor. Oh, meu grande amor. Ocorre. Mas e se você é que levou o pé no traseiro do grande amor, não é, vai bem? É. Pode acontecer do grande amor falar assim, ah, não quero mais. Né? E você fala, puxa vida, só agora descobri o grande amor. E a outra, a nossa liberdade. O capítulo da liberdade me interessa. Olha aqui, você que acompanha na TV, nas redes sociais, no rádio, o capítulo da liberdade interessa-te ao rei. Quer dizer que ele tentou fraudar a eleição, impedir a eleição, por amor à liberdade? Quer dizer que ele tentou um golpe de Estado para depor Lula, para impedir Lula de ser empossado, por amor à liberdade? E a esteira dessa tentativa, os vínculos que depois unem esse grupo, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, também foi por amor à liberdade? Que tipo de liberdade é essa de que fala Jair Bolsonaro? A liberdade das catacumbas? A liberdade das tropas na rua? A liberdade da porrada? A liberdade que discrimina minorias? É dessa liberdade? Ou liberdade para Bolsonaro e sua turma compreende única e exclusivamente aquilo que eles entendem ser o direito à ofensa, aos grupos que eles acham que merecem ser ofendidos? E que podem ser ofendidos? É, aqui não passa. Não vai falando essas coisas achando que vai passando assim, na maciota. Não passa, não. Dizem por aí, insisto, Bolsonaro, que você quer ser preso. Eu não sei se você quer ser preso. Por mim, se der motivo, é cana. Como vai acontecer? Como vai acontecer? Já brinquei aqui com a música do Tiaguinho, viu, Bruna? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Não é lua, é a luz da papuda. Ah! É, você que tá na parte mais baixa? É a lua? Não, é a papuda. E é pra lá que vai. Ah, eu quero antecipar a minha instalação. Bom, se fizer questão, antecipa-se. Hum?